A gente continua falando sobre a mobilização da juventude. Em São Paulo, os estudantes secundaristas da rede estadual continuam em luta contra o fechamento de salas de aula pelo governo Alckmin e a falta de merenda nas escolas. Eles realizaram um ato hoje no bairro do Ipiranga, na capital. Só pra gente lembrar o que está acontecendo em relação às investigações sobre a máfia da merenda no estado de São Paulo, nada. Na semana passada, a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa que deveria analisar os requerimentos já protocolados sobre os desvios de verba apenas aprovou projetos relacionados a datas comemorativas religiosas. De acordo com o Ministério Público, o esquema de fraude nas licitações da merenda em prefeituras e no governo do estado pode ter desviado até 2 milhões de reais em comissões e propinas. Entre os suspeitos de participar do esquema estão o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, e o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo-geral do Alckmin, Luiz Roberto dos Santos. Os estudantes se reuniram logo cedo, às 7 da manhã, na estação de metrô do Alto do Ipiranga. De lá, começaram a caminhada, passando na porta de escolas da região para chamar outros estudantes para o protesto. Em Campinas, no interior do estado, cerca de 200 estudantes também realizaram ato contra o desvio de verbas da merenda na rede estadual de ensino. E aí 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 E aí